Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30. Hoje, aqui comigo, o Euri, porque o Tomás está de folga, graças a Deus ele está de folga, porque o Euri não adianta o horário, o Euri é bonzinho, o Euri é palmeirense, o Palmeiras está ganhando tudo, então ele fica de bom humor, então ele não adianta o relógio, né Euri? Tinha tempo que eu não fazia o programa com o Euri. Vamos lá, hoje eu vou falar de temas variados e ainda vou pegar um gancho no último programa, em que eu falei para vocês sobre stalkers extrafísicos, perseguidores astrais que tomam a forma energética da pessoa para poder causar confusão e comentei no finalzinho do programa, terminei falando de que a grande técnica de desobsessão é estar com bom humor, porque tendo bom humor as energias seguem o estado mental da gente, com bom humor, autoestima alta, a energia da aura fica expansiva e o que vier de negativo é diluído dentro do campo luminoso da própria pessoa, a grande defesa não é depender de um guia espiritual proteger você, você também é um espírito, apenas está encarnado, você tem potencial, veio de outro plano e habita o corpo humano, está estudando, está trabalhando, está desenvolvendo, então você e todo ser que está na terra tem potenciais incríveis, muitos desses potenciais adormecidos ou mantidos pela inércia da pessoa que não desenvolve essas capacidades dela e eu não estou falando que ela tem que ir para um lugar x ou y desenvolver, eu estou falando do lado anímico dela, todo mundo pode naturalmente encher o próprio campo energético de luz irradiar energia pelos chakras, erguer o pensamento e fluir bem como ser vivo se manifestando na existência é claro que tem coisas que a gente não consegue resolver sozinhos, simplesmente precisamos às vezes da ajuda de entes extra físicos benevolentes que todas as tradições vem falando há muito tempo o que varia o nome, anjo da guarda, protetor espiritual, amparador, mentor, guia, não importa, seres invisíveis do bem e da luz que protegem, orientam sempre para climas evolutivos e não para aquilo que o ego da pessoa está apontando então é claro que seres espirituais amigos da gente, amigos da evolução, podem nos proteger quando ultrapassar o limite do que nós podemos fazer entretanto, se a gente criar uma dependência do plano espiritual, proteger a gente sempre nós nunca vamos desenvolver responsabilidade por nossa própria conta nunca vamos desenvolver o próprio pensamento, o próprio sentimento então existe o limite de atuação para mentores espirituais interagirem qual é o limite? que não cause dependência na pessoa porque a pessoa também é um espírito encarnado e ela precisa se desenvolver e muitas vezes nós desenvolvemos na adversidade enfrentando os obstáculos, nós vamos crescendo, ganhando força, ganhando cancha até chegar ao ponto que a gente pode irradiar a própria energia em vez de pedir um guia para vir fazer isso para a gente e óbvio, eu não estou falando aqui de arrogância de alguém que fale, eu mexo com a energia e não preciso de ajuda, não é isso não eu estou falando de dependência, que é outra coisa se desenvolva, se vira e em casos que não for possível você vai contar com um guia espiritual, você está aberto mas não dependa de um guia espiritual para você crescer e ser feliz porque foi você que reencarnou para se desenvolver não foi o guia espiritual ele já pode ter reencarnado lá atrás e viveu a época dele agora é a sua então se desenvolva, conte com a ajuda espiritual é óbvio, sem isso a gente estaria muito enroscado mas conte com você também, você também é um espírito se desenvolva e irradie energia a melhor defesa anímica que tem é o bom humor é a pessoa estar bem com ela mesma e não precisa ser anjo, santo ou missionário para estar bem consigo mesmo entre qualidades e defeitos estamos tentando desenvolver melhor as qualidades e diminuir os defeitos, que são muitos também e nesse meio, nessa mescla de qualidade e defeito a parte espiritual nos ajuda ampliando horizontes para a gente aumentar a qualidade e diminuir o defeito dia a dia ao longo da existência então é claro que tendo qualidades legais desenvolvidas a gente consegue compensar vários defeitos dentro da gente e essa qualidade, embora não total, parcial já permite você viajar bem durante a jornada perfeito não, mas razoável sim considerando todos os potenciais e desenvolvendo e é claro que a gente pode usar um monte de técnicas de autodefesa mantra, prece e uma série de coisas mas a maior defesa está feliz porque se alguém está mal por dentro ela pode mexer com o chakra dela e fazer uma prece ela está mal, ela vai fazer a prece mal feita ela vai trabalhar a energia mal e vai ficar ruim e vai sofrer um assédio espiritual por isso Jesus falava muito orai e vigiai nesse sentido orai é manter uma conexão saudável inclusive com você mesmo e o vigiai é vigiar a própria consciência e não a vida alheia, é óbvio a gente adaptou aqui os ensinamentos de Jesus e nós distorcemos um monte deles veja amai-vos uns aos outros tem gente que ama uns e não ama outros e tem gente que ama outros e não ama uns incrível como a gente distorce a gente fala amai-vos uns aos outros mas existe uma pessoa racista que esse outro ela não conta aquela raça que ela detesta ou preconceito seja esse ou aquele você vai fatiar esse conceito e vai travar vai separar aquilo que você não gosta não há integridade não há totalidade porque parte da sua mente está picotando o conceito de todos somos um ou todo está em tudo Deus está em tudo poxa você com racismo ou preconceito contra alguém você estirpa essa pessoa desse todo está em tudo você não consegue nem conceber porque o ego dentro da mente vai criar esse fatiamento consciencial que sempre é problemático para tudo e isso é uma das entradas de obsessão você imagina uma pessoa racista pelo motivo que for dela e eu sempre falei isso ao longo da programação da rádio ao longo dos anos eu detesto o racismo eu já contei aqui muitas coisas sobre isso da minha infância na Baixada Fluminense convivendo com tudo quanto é gente num sufoco financeiro das nossas famílias imigrantes europeus vindos da segunda guerra e seus filhos negros nordestinos variados e a gente no mesmo bolo ali ralando pra caramba enquanto criança você brinca com todo mundo na rua na época jogava bola de gude ia pro campo jogar uma pelada e está todo mundo junto e eu agradeço a Deus por ter crescido assim porque me desenvolvi naturalmente entre as pessoas de forma natural normal sem olhar cor de pele ou condição social simplesmente crescendo então eu nunca tive esta porcaria de racismo na minha cabeça e não consigo sequer entender alguém assim agora eu entendo alguém sem consciência ou com um nível de lucidez baixo ser racista o que eu não compreendo é um estudante espiritual de qualquer área com o mesmo padrão essa pessoa não entendeu nada o conceito moderno da física é que matéria é energia condensada e energia é matéria em estado radiante logo a própria matéria é energia e sendo o corpo matéria sendo energia a cor da minha pele é uma ilusão você pode ser branco negro, amarelo ou vermelho de cor da pele mas qualquer que seja a cor da pele aquilo é o corpo físico e o corpo físico é matéria e matéria é energia condensada logo qualquer um tem sua origem na luz e o próprio corpo também é energia então quando eu olho para alguém eu não estou vendo cor de pele eu estou vendo a energia que é a mesma que deu origem a mim e a todo mundo que é isso que qualquer estudante espiritual de qualquer área aprende a ver à medida que o horizonte consciencial vai abrindo e outra ainda mais alguém que estuda a reencarnação ser racista não bate uma coisa com a outra né Yuri é totalmente contraditório mas eu conheço pessoas que estudam a parte espiritual que são assim talvez porque o conhecimento esteja só na mente dela e nunca desça para o coração para a atitude daí ela cria um ego enorme do conhecimento na mente se torna um poço de conhecimento trancada nela mesma e julgando todos os outros lá fora os que sabem menos os de cor de pele diferente os de opção sexual diferente sabe o partido diferente time diferente ela começa a picotar tudo e aí você olha que apesar do conhecimento dentro da mente o coração dela está murcho de afetividade de relações humanas e de calor vital na compreensão das diferenças entre pessoas diferenças que são transitórias durante a encarnação já que no plano extrafísico o corpo espiritual você vai me falar que cor que é sabe a entidade pode plasmar a forma que quiser pode aparecer um negro extrafísico um branco extrafísico um vermelho extrafísico um amarelo extrafísico porque a pessoa viveu ali e mantém mas no final das contas ela vai transcender e vai surgir com formas energéticas que transcendem o formato antropomófico seres mais avançados pura luz e aqueles outros do plano mental que sequer tem o corpo espiritual mais já passaram para outro nível além do tempo além do espaço conclusão as picuinhas daqui os racismos daqui os preconceitos daqui tudo picuinha do ego que se a gente não trabalhar em cima pode tropeçar acredito que todos nós tropeçamos nisso em outras vidas outros estão tropeçando agora e eu não estou fazendo o juízo de valor é constatação social que hoje precisa ser clareada só que aqui no programa eu já falo nisso há muito tempo vocês que são ouvintes antigos lembram de várias vezes que eu toquei nesse tema então voltando aqui a desobsessão real é estar bem e ser feliz uma pessoa picotando as coisas e as pessoas por preconceito ela já não está feliz porque picota aquilo o que ela tem é laivos de ego e de arrogância dentro da mente e isso é porta de entrada para assédio extrafísico uma vez eu estava num evento e o evento falava muito de desobsessão e eu fui lá para falar de saídas do corpo e tal o evento cheio e eu falei e aí no final eu abri para perguntas e me perguntaram qual era a melhor técnica de desobsessão e eu falei é ser feliz e ter bom humor gente a plateia levantou e aplaudiu só que a diretoria que tinha organizado o evento não gostou eu ir porque eles tinham falado que as defesas eram ler o evangelho fazer prece e eu tinha falado que a maior defesa era ter bom humor cara e aí nunca mais me convidaram para o evento a plateia adorou mas aquela diretora diretores normalmente líderes de grupo tudo conservadores de alguma área e acha que é só daquele jeito e eu reafirmo isso bom humor é fundamental inclusive Eury com a gente mesmo é muito saudável fazer piada consigo mesmo e se alguém te botar um apelido morra de rico aquilo porque aí o apelido nem pega Eury vai tocando a bola não encrenca sabe vai indo e isso já é uma defesa muito grande e outra não só contra assédios extra físicos mas contra os assédios intrafísicos internos do nosso ego com a gente mesmo para a gente não ficar besta e não cair nesses mesmos erros finalmente despertarmos para alguma coisa mais fraterna mais consciente mais lúcida e mais alegre que te traga energia que te deixe bem com aquilo que você pensando por exemplo em algo espiritual só esse pensamento já alegra a sua vida isso já é desobsessão e outra espíritos obsessores alguns deles podem ser galhofeiros zombeteiros ficar fazendo piadas mórbidas e rindo desbragadamente isso não é felicidade isso é chacota do ego de um sobre o outro espíritos zombeteiros são obsessores eles não são alegres se não não seriam obsessores são zombeteiros chacoteiros do astral que estão doidos para ver o circo pegar fogo eles não são alegres coisa nenhuma e se a gente observar consciências avançadas que aparecem e eu vi muitas durante as saídas do corpo você percebe uma serenidade um contentamento interno de estar ligado à existência uma alegria natural um pouquinho diferente da nossa porque eles estão numa outra condição extra física mas você percebe uma serenidade alegre uma alegria tranquila você percebe que está de frente não de um deus ou uma divindade mas de uma pessoa que está bem com ela mesma e assim nós vamos chegar um dia ao longo da evolução se a gente trabalhar a gente ir em frente mas eu não preciso estar em outro lugar sair aqui da terra como muita gente pensa aqui é pesado eu vou evoluir para ir para outro orbe você não pode ficar esperando mudar de lugar para crescer você vai ter que crescer aqui agora aliás se você não crescer você não vai para outro orbe coisa nenhuma você desce aqui de novo então não espera não o momento é sempre o presente é onde a gente tem que melhorar pensamento sentimento energia e dar um jeitinho de ser feliz por dentro mesmo em meio a problemas mesmo em meio a tanta coisa a parte espiritual dentro da gente ela não depende dos altos e baixos da vida não depende se acontece isso ou aquilo ela é perene é estado de consciência e outra coisa no momento de uma tragédia coletiva em que muitas pessoas desencarnam vão embora para o plano espiritual o que um estudante espiritual consciente vai fazer ficar chorando ou ficar vendo na tv a repetição daquela tragédia ou ele vai fechar os olhos erguer o pensamento e mandar sua luz na intenção das pessoas que estão indo na intenção das pessoas que estão ficando e estão perdendo seus entes queridos o que um estudante espiritual precisa fazer na hora que a coisa aperta cair junto chorar junto ou erguer a consciência respirar fundo e vibrar seja na prece seja no mantra seja em seus chakras seja em sua luz interior é isso que alguém consciente faz eu não imagino no plano espiritual elevado um mentor espiritual chorando porque deu um terremoto pô ele vai descer e ajudar tá cheio de amor mas ele vai puxar o pessoal pra fora e vai fazer o serviço dele tranquilamente a nossa visão em cima dessas coisas ela é muito deturpada muito infantil todos nós incluindo eu também à medida que a gente vai ampliando um pouquinho a parte espiritual nós vamos amadurecendo ganhando adultidade consciencial sem perder a criança interior mas ganhando uma adultidade e uma maturidade que permite olhar as coisas de outros ângulos e aí você abraça a humanidade sofredora em vez de ficar chorando junto você é sensível à dor do próximo mas se você cair junto você não tem como ajudar você é sensível à dor das pessoas você respira fundo tenta superar a si mesmo e vibrar algo melhor é isso que um estudante espiritual sadio de qualquer área faz quando está consciente por isso a importância e vou repetir é essencial bom humor pra atravessar a vida e bom humor já é a maior defesa que você tem junto com o discernimento na sua mente seus sentimentos é o que defende você de ataques espirituais e quando ultrapassar o limite daquilo que você pode fazer conte com os mentores só não dependa deles resolva-se mas você sabe que tem amigos do lado de lá eles vão dar apoio não é porque Deus ordenou ou porque o carmo ordenou simplesmente são laços afetivos às vezes de outras vidas seres que você conheceu antes de você descer aqui pra essa encarnação quando você estava desencarnado em alguma comunidade astral que você vivia deixou amigos lá eles não te esquecem porque eles também já passaram por aqui e eles vão vir te ajudar por amor por sintonia não é por obrigação não é por ego deles não é porque um poder maior ordenou simplesmente o nível de consciência deles lhes diz que há um transbordamento deles para tudo e eles vão transbordar e vão procurar transbordar pra você também um monte de coisas positivas invisíveis pra você aqui caminhar melhor pra você vencer a si mesmo pra você ser feliz de alguma forma é isso que os mentores fazem nenhum deles está aí pra estimular dependência em relação eles a nós ou nós a eles pelo contrário é uma interdependência nós estamos na terra podemos estar unidos entre planos e eles com a gente e todo mundo crescendo e eles também estão crescendo só Deus é perfeito e é legal a gente caminhar pelas próprias pernas Eurico quando você era pequeno seu pai e sua mãe te levavam pra escola o jardim de face você ia até chorando não quero ir não quero ir mas era obrigado a ir hoje você é adulto vai pra faculdade seu pai e sua mãe não te pega pela mão pra levar você cresceu espiritualmente muita gente precisa da mãozinha dada com o mentor quando a pessoa cresce ela vai sozinha cara sabe que tem o apoio mas ela vai pra universidade sem a mão do pai ou a mãe segurando porque ela não é mais criança espiritualmente a gente precisa desenvolver independência independência não é arrogância de não precisar de ajuda independência eu sei que eu tenho ajuda mas eu sei que eu preciso crescer também e vamos lá tem coisa que hoje eu posso fazer e não preciso de ajuda lá na frente talvez sim mas vamos crescer pra gente seguir em frente e um grande respeito por esses mentores que dão essa forcinha pra gente o que eu estou querendo dizer é apenas isso o seu estado de consciência é seu não depende dos mentores é o teu esforço aqui embaixo na matéria lute trabalhe estude vença a si mesmo tudo isso é teu o mentor dá uma forcinha mas quem reencarnou foi você então o aluno dentro da sala de aula precisa estudar fazer suas provas isso é natural pai e mãe não estão lá dentro da sala de aula pra ajudar a mesma coisa nós estamos na terra que é uma sala de aula no espaço sideral que é a escola inteira e o corpo é uniforme na hora da prova a gente tem que estar preparado podemos ter ajuda mas a prova é nossa somos nós que estamos reencarnados aqui então isso é um complemento do que eu falei no último programa resolvi seguir nessa mesma linha porque não é muito comum as pessoas falarem isso nesse tipo de tema de que bom humor é fundamental pra desobsessão sabe porque senão fica aquela coisa compungida olha lá vem uma entidade ai irmão se concentre não precisa disso tá vindo algo ali se este luz irradia luz até pro atacante que tá vindo luz que é a sua defesa não precisa degladear com o mundo espiritual você não tá num ringue consciencial tem muito pesquisador que faz do mundo espiritual um ringue a guerra da luz contra a treva a luz não guerreia quem guerreia são as trevas que atacam quando você fala luz você não tá falando contraponto de treva que é a dualidade você tá falando da luz maior o todo que está em tudo inclusive a treva e a luz da dualidade estão dentro da mesma luz do todo que tá em tudo isso não é um ringue uma batalha que você tá fazendo não você é um estudante um trabalhador espiritual igual a mim né você homem ou mulher trabalhador e trabalhadora é igual a mim a gente tá lutando aqui principalmente dentro da gente quando você irradia uma luz mesmo que te ataquem essa luz é a sua defesa mas não é que ela tá contra o atacante esta luz é a mesma que um dia vai clarear a jornada do atacante que vai cair a ficha e vai voltar-se pro lado da evolução como sempre devia ser deveria ser né e aí isso não é uma batalha eu tenho visto muita gente falar isso não isso é consciência e consciência não é luta eu me lembro de um mudra que é atribuído ao Siddhartha Gautama o Buda que é uma mão no colo e a outra mão em gesto de bênção vocês já viram tantas imagens assim uma mão em repouso no colo a outra mão dando uma bênção isso é chamado abaya no hinduísmo original abaya shaitanya que é o destemor pra vencer a si mesmo no budismo abaya destemor e aí alguém vai pensar mas destemor pra enfrentar algo não destemor pra estar tão cheio de amor que tudo que entrar no teu raio de ação se transforma para o Buda não havia luta ele tinha vencido ele mesmo então quem chegasse perto inclusive atacantes variados simplesmente ele irradiava a luz e os abraçava e a luz dele era amor puro e quando há amor puro o medo desaparece então não é necessidade de lutar a não ser dentro de si mesmo o que é preciso irradiar alguma coisa sadia mas pra irradiar primeiro tem que ter esse sadio dentro e eu não vejo pessoa mal humorada com esse algo sadio dentro o bom humor é fundamental pra iluminar a inteligência pra que o ego não cresça e o bom humor sacaneia a própria inteligência dizendo pra ela você não sabe tudo mana vamos juntar aqui e fazer um somatório do discernimento com amor mente e coração integrado numa energia sadia é isso que precisa também sim meuri bom falta dois tá deixa eu ver se tá pra encaixar uma outra coisa aqui também no programa anterior ao último né o antepenúltimo no penúltimo programa digo eu falei do mito que muitas pessoas falavam que a pessoa que dorme de dia tem dificuldade de sair do corpo e qual é o mito disso a pessoa se ela dorme não interessa se é de noite ou de dia o metabolismo cardiorrespiratório relaxa e as ondas cerebrais relaxam ela tá sentada de tarde dormiu pode haver uma soltura energética não tem a ver com ser de noite e de dia a maioria da população trabalha de dia e repousa à noite mas a quantidade de gente que trabalha à noite e dorme de dia numa cidade como São Paulo é enorme ou Nova Iorque ou Rio de Janeiro Tóquio né as maiores cidades do mundo Buenos Aires Londres Paris essas cidades assim megalópolis elas tem uma atividade noturna enorme então alguém trabalha à noite vai dormir de dia não pode ter uma saída do corpo pode desde que o corpo humano esteja dormindo e ela possa se soltar e uma pessoa vai cerrar as cortinas e ficar numa escuridão ou penumbra e aí isso favorece o problema durante o dia é excesso de barulho na rua a atividade da luz solar na atmosfera estimula o movimento do corpo mas você tá ali fechadinho no quarto a luz do sol não tá entrando isso não acontece não o que pode atrapalhar é o barulho mas a gente aqui em São Paulo ou qualquer outra cidade grande se acostuma com o barulho até de noite que passa carro o tempo inteiro alguém com som alto o outro com a TV ligada e é assim mesmo isso é mito e na volta do intervalo eu vou explicar pra vocês o que que esse mito surgiu quem foi o primeiro autor a colocar isso e que depois muitos outros estudantes foram seguindo esse autor e acabou gerando esse parâmetro de que a saída do corpo só era boa de madrugada e não durante o dia isso é uma falácia eu por exemplo eu durmo às 3 da manhã e eu faço um horário invertido eu acordo às 10 da manhã eu durmo mais de manhã porque eu escrevo muito à noite por quê? eu li poxa eu comecei a dar aula à noite pô 30 e poucos anos atrás eu não podia jantar antes quando acabava a aula eu tava morrendo de fome 10 e meia da noite chegava em casa 11 horas tinha que comer água não podia deitar e aí eu comecei a fazer à noite o que eu faria de manhã né no computador trabalho com editora revisora fazia porque de manhã inclusive eu era lento e aí o meu horário se fosse assim eu não teria projeção eu durmo parte da manhã isso aí pra mim não funciona assim não eu acho que é muito relativo na volta eu vou contar quem foi o autor que primeiro falou nisso ok Eury? vamos para o intervalo ok amigos estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual aqui pelos 95.7 FM nosso programa aí de todas as quintas vamos pro segundo bloco agora e já já eu vou pegar a continuação do que eu parei na hora do intervalo porque chegou aqui a minha amiga Vera aqui no intervalo e eu falei Vera vem aqui aparece aqui um pouquinho né e ela tava me contando um lance que eu pedi ela pra sentar aqui e contar também pra acrescentar um pouquinho então vamos mudar um pouquinho a rota do programa Vera chega perto aqui no microfone tudo bom com você? tudo, tudo bem é um prazer né é um privilégio de estar aqui com você e você me dar essa oportunidade de me falar sobre esse assunto então peraí que a gente já fala deixa eu só concluir o que eu terminei na ida pro intervalo em 1929 foi lançado o livro Projeção do Corpo Astral Silvan Josep Muldon Hilli Ward Carrington esse livro se tornaria um clássico dentro da área de saídas do corpo que é o livro A Projeção do Corpo Astral que vem sendo lançado pela editora Pensamento desde a década de 1960 e atualmente tá descatalogado tá esgotado só acho em sebo eu já citei esse livro muitas vezes ao longo dos anos do programa porque é uma referência dentro desse tema o Silvan Josep Muldon morava ali no cinturão evangélico americano talvez o Kansas ou Arkansas ali bem no centro dos Estados Unidos uma área só pra vocês terem uma ideia que na década de 1960 quando o John Lennon com os Beatles no auge disse que os Beatles eram mais famosos que Jesus o que que o pessoal fez era lá no cinturão americano evangélico quebraram os discos dos Beatles em praça pública e naquela ocasião o John Lennon tava certo por quê? se você fala em Jesus é uma referência ocidental mas se você vai pra dentro da China não é uma referência nem na Índia nem no mundo árabe os Beatles alcançaram o mundo inteiro o que ele falou não foi uma besteira só que foi mal colocado e foi mal entendido também o que que acontece ele tava falando a nível de expansão popular o som dos Beatles chegava no mundo inteiro e a mensagem de Jesus ela tá mais pra parte nossa ocidental e não pra parte oriental se eu chegar no interior da China pode ser que o cara nunca ouviu falar de Jesus mas ouviu falar dos Beatles e daí vai o Michael Jackson também se eu for pegar por aí então ele morava ali ele deitava muito cedo o pessoal havia um silêncio grande o pessoal não gostava muito dele porque ele publicou o livro o pessoal naquela região lá mais religiosa começava a criticar ele ele sofreu muito muito ataque e aí no livro dele ele recomenda que o melhor horário pra uma projeção astral é entre 23 horas do dia até as 4 da manhã nesse período que ele tinha as projeções dele nesse período ele deitava cedo 9, 9 e meia da noite e ele tinha a maioria das projeções meia noite uma hora ou duas da manhã ele pegou o padrão dele e jogou como se fosse uma verdade absoluta pro planeta inteiro pra humanidade inteira e outra coisa onde ele morava interior dos Estados Unidos velho não tinha quase ruído de noite o que é diferente numa cidade enorme como São Paulo que você tem barulho de noite também então ele falava entre 11 da noite e 4 da manhã porque era o período que havia mais quietude pra ele e numa visão mais iog é o período que tem menos prana menos energia menos energia no ambiente porque durante o dia a luz do sol estimula a atividade na atmosfera e à noite a carga de prana se esgota pra novamente na aurora do dia seguinte uma explosão de luz solar novamente na atmosfera no momento do raiar da aurora então entre 11 da noite e 4 da manhã a carga de energia no ar tá mais baixa o corpo tá com o metabolismo mais baixo e também muita gente desencarna em hospitais nesse horário porque como prana tá mais baixa os mentores vão lá e desligam é mais fácil o corpo não vai reagir tava na hora de ir embora então a partir do Silvan Muldon falar isso muitos outros autores pegaram uma carona nesse conceito dele começar a repetir sem considerar o local que ele dormia as condições dele que não são iguais as condições de alguém em 2023 numa cidade grande então não tem essa história de horário não se você trabalha de noite dorme de dia você pode ter suas projeções também durante o sono mesmo de dia só fecha as cortinas porque a luz do sol é estimulante energeticamente vai estimular o corpo e durante o sono o metabolismo precisa baixar e as ondas cerebrais também e às vezes uma pessoa até dormia mal durante a noite trabalhava de dia e trocou o horário passou a trabalhar a noite dormir de dia às vezes passou a dormir melhor e outras o contrário passar a trabalhar a noite dormir de dia e não conseguia dormir bem durante meses por causa do relógio biológico dela os ciclos do sono leva um tempo para se adaptar teve gente que não se adaptou mas resumindo não atrapalha em nada você dormir de noite de tarde de manhã nada disso importa o lance é se você está relaxado o padrão de onda cerebrais está tranquilo é isso que favorece uma saída do corpo agora aproveitando a explicação da Vera e tem um monte de coisas aqui que eu vou empurrar para o próximo programa que eu vim para aproveitando a presença da Vera a Vera trabalhou muitos anos com o Luiz Gasparetto ali coladinha do lado o Calunga dando aquelas mensagens dela a Vera do lado a Vera vinha aqui na rádio também inclusive ela conhece o Tomás que é o ancião da rádio desde aqui início de 2000 2001 por ali a Vera trabalhava com o Gasparetto e a Vera hoje vai no meu grupo de estudos de quarta-feira vai lá somar com a gente lá estudando junto que ótimo e aí a Vera estava me contando um caso que eu quero que ela conte para vocês aqui aproveitando a experiência dela Vera conta para eles você estava aqui na rádio quando o Calunga acoplado mediunicamente no Gasparetto falou uma mensagem e depois conta o lance do morador de rua porque eu acho que é uma lição importante para mim para quem está assistindo e validando o que o Calunga falou e lembrando também do Gasparetto que a gente manda um abração para você Luiz aí no outro plano eu nunca falo em memória em memória é o que já passou o cara está vivo hoje olha onde eu estou então Luiz estou aqui com a Vera a gente está mandando um abração para você aí e a hora que der apareça rapaz dá notícias por favor então vamos lá conta o que o Calunga ensinou e o desdobre o Gasparetto incorporado com o Calunga numa das aulas que a gente tinha com ele e ele falou assim me tocou profundamente me tocou assim muito profundamente porque ele ele fez o seguinte comentário que o ser humano estava carente do toque da existência de ser reconhecido enquanto um ser humano que tem uma alma às vezes você está envolto numa experiência encarnatória e passando por certas dificuldades e lá dentro a alma está aí eu fiquei muito tocada com esse comentário do toque da existência e eu como sou artista plástica também eu fui no ateliê lá no centro de São Paulo e parei num farol ali no lugar embaixo do viaduto ali da da São João sabe onde fica aquele pessoal bem simples aí tinha aí eu estava lá distraída esperando o farol abri aí de repente eu escutei senhora senhora e eu olhei e era um era um daqueles mendigos numa condição triste lá embaixo do viaduto aí quando eu olhei pra ele ele me mandou um beijo e eu olhei pra ele mandei um beijo pra ele também né e me distraí e tal quando o farol abri eu escutei ele me chamar de novo aí eu olhei ele muito obrigado por você ter me dado atenção aí nesse momento eu lembrei da mensagem do Calunga eu não gostei de falar porque eu acabo me emocionando também né e eu saí dali tão tocada com aquilo né aquele ser humano vivendo aquela experiência tão dolorosa e quando você reconhece que ali tem um ser humano que está se dizendo está passando as coisas que ele precisa passar né e eu lembrei do Calunga na hora né porque foi uns dias antes que ele tinha falado isso é que bateu direitinho né nossa maravilhoso e a Vera me contou esse caso eu falei Vera já que você chegou aqui pra visitar a gente conta esse caso que eu acho que é legal pros nossos ouvintes né Yuri poxa uma lição de vida dessa e o ensinamento espiritual do Calunga que era um arraso o Calunga tinha umas tiradas uns ensinamentos um negócio que até o próprio Luiz Gasparetto ficava paqueado com o que o Calunga falava todo mundo ficava né porque era um ensinamento ele era a ternura o amor assim sabe enquanto espírito e o Luiz transmitindo pra gente toda essa energia de amor e de acolhimento é e ele o Calunga todo o trabalho dele seja nas publicações né em livros ou nas psicofonias dele com o Luiz ele além de muito amoroso ele era muito humano muito um espírito assim com uma noção integral psicológica exatamente muito fantástica e a compreensão dele pelas diferenças o sentido dele agora ele falava as verdades de frente ele era direto conciso e preciso a Vera é artista plástica ela faz umas telas muito bonitas também que eu descobri o meu dono da pintura lá com o Luiz Gasparetto foi lá com ele no curso de alma de artista olha que legal eu já estava quase chegando nos 50 já eu sou administradora de empresa então não tenho nenhuma formação nessa área de artes e o Luiz abriu um curso que chamava alma de artista para ver quem tinha o dom mais uma terapia uma coisa assim e foi lá que eu descobri o dom das artes e eu pedi a Vera também já que ela veio visitar a gente ela vinha aqui no segundo bloco para falar um pouquinho também porque o Luiz Gasparetto muita gente conheceu ele pelos programas de TV mais recente na rede TV e outros conheceram ele no programa Terceira Visão naquela época lá na década de 80 inclusive circula um vídeo na internet quando eu estive lá eu estava recém-vindo do Rio e foi novembro de 1989 o Gasparetto tinha o programa Terceira Visão lá na TV Gazeta e ele me convidou e tem ele uma hora eu e ele falando de saídas do corpo circula na internet procurem é maravilhoso foi uma entrevista outro dia o Euribio me mandou mas eu lembrava e é legal porque como as gerações mais novas conheceram o Gasparetto mais pela TV ou o trabalho dele mais de autoajuda mais psicológico é importante resgatar um pouquinho do Gasparetto médium pintor excepcional sabe o Gasparetto com o trabalho com o Calunga mas foi muito uma coisa muito especial porque ele nos dava aula e depois assim depois de todas as aulas ele incorporava os artigos os pintores e fazia pintura mediúrica na hora ele dava os pintores dava a aula pra gente Picasso Monet Van Gogh foi uma experiência maravilhosa se eu me puser a falar que haja a hora na Rádio Mundial mas é bom você você contar o Eury a rádio ainda está com o programa do Gasparetto repetindo os programas antigos até hoje que dia que está passando você lembra? domingo uma da manhã e terça sete horas da manhã legal está repetindo os programas antigos do Gasparetto aqui na rádio o Gasparetto é como se fosse um dos fundadores aí lá na década de 90 cara quando eu vim aqui para a rádio em 1999 ele estava aí ele a Zíbia o Irineu Gasparetto e hoje daquela época Vera sobraram poucos apresentadores são tantos anos quer dizer da turma antiga está eu está o Val Capelli Val Capelli que eu estudo com ele também o Eury o Otávio Leal ainda está com o programa está né e que de sábado uma e meia da tarde ou da manhã uma e meia da tarde o Otávio Leal tem o Otávio Leal tem o Val Capelli mas quem que você lembra Eury da época antiga né tem uns 5 a 6 assim no máximo né são os anciões é aqui da rádio né e aí que legal e aí como a Vera veio aqui eu falei poxa vamos resgatar um pouquinho das coisas do Gasparetto até como homenagem ao Gasparetto exatamente porque como inclusive a rádio ainda tem a sua homenagem repetindo os programas eu aproveitei que a Vera veio aqui e falou deixa eu mudar aqui o trajeto do programa para a gente lembrar um pouquinho do Gasparetto médium do Gasparetto amigo que saia para ir para o cinema de sacanagem de brincadeira que entrava aqui na rádio e a diferença dele enquanto professor enquanto amigo no particular porque ele era uma pessoa tão doce tão meiga tão terna ele até falava baixo você imagina aquele potencial que a gente conheceu dando aula e no particular assim todo sabe tranquilo falava baixinho e assim como você estava se você me permite você estava falando sobre o humor o bom humor o Gasparetto batia muito nessa tecla sabe ele gostava de brincar comigo porque eu aceitava as brincadeiras dele né e eu brincava também e fazia minhas coisas espontâneas nas palestras dele e ele gostava né ele também tinha esse veio nas aulas de biofluxo né que ele também ó Vera eu chegava aqui na rádio às vezes para gravar e o Luiz estava por aqui na época o Evaldo Ribeiro também aí o Luiz sentava ali no sofá do saguão e falava Wagner você está aqui conta uma piada daquelas ele gostava e aí a gente aí o Evaldo contava uma era uma diversão era porque ele quando a gente encontrava tive poucas não foram tantas as oportunidades de estar assim como amigo no aniversário dele etc e tal e você queria ver ele ficar meio contrariado você ficar perguntando coisas sobre espiritualidade na hora de uma janta ou de um aniversário eu quero a gente estar aqui para brincar para conversar para dar risada porque isso também é espiritual exatamente eu sempre falo isso também gente sabe aquele grupo de amigos que você sai para jantar para falar besteira piada brincar aí alguém chega e fica ali querendo falar de espiritualidade vai ó peraí eu estou aqui quero contar uma piada sai para lá porque o pessoal as pessoas tendem a mais chata você está numa janta você está jantando e o pessoal a pessoa te crivando de pergunta de lado e você fala peraí eu estou comendo aguenta um pouquinho e a pessoa fala você está com o ego grande não quer falar comendo eu estou jantando pelo amor de Deus eu sou um ser humano mas era legal o Luiz dava umas patadas uma sapatada no pessoal porque o pessoal ficava muito em cima a primeira vez que eu fui não vou ficar aqui contando porque senão já viu mas assim eu olhei para ele as coisas que ele falava do jeito que ele falava eu falei gente eu não sou louca tem uma pessoa que pensa como eu né porque eu fui lá como uma maioria assim buscando um conforto sei lá uma ajuda e e quando eu ouvi falar daquele jeito dele falei meu eu encontrei a pessoa eu não sou louca tem gente que pensa como eu também né uma vez eu falei para o Luiz o seguinte o Luiz já estava um pouco saturado da parte da mediunidade de pintura porque foram muitos anos e o cara também foi mudando parâmetros dele lá atrás era necessário né mas aí eu falei com ele Luiz mais importante que a pintura cara é o nível de consciência porque o que que pintores extra físicos estão passando através de você não é só um fenômeno mediúnico é a ideia da imortalidade da consciência que é o que está por detrás de qualquer fenômeno mediúnico claro se a pessoa prestar atenção só no fenômeno vai ficar presa numa armadilha de um fenômeno não é por detrás do fenômeno tem algo um objetivo que é consciencial falar de vida após a vida de artistas que estão ali vivos não estão enterrados em cemitério nenhum não mas e aí eu falei com o Luiz Luiz o fenômeno mediúnico ele é impressionante mas cara o que está por detrás é a maior noção de mortalidade da consciência o Luiz falou assim para mim eu sei Wagner às vezes eu me sinto tão pequeno eu falei pois é Luiz eu me sinto pequenininho diante dessa grandeza também eu falei algumas vezes falando com ele eu falei Luiz porque eu levei a fama de chorona porque me tocava muito os espíritos e o Gasparetto dando aula enquanto o Gasparetto mesmo incorporado e eu chorava muito me tocava muito na alma aí uma vez eu falei para ele assim Luiz você quer saber de uma coisa não me importa se você está incorporado com o Calum ou com os nossos outros amigos espirituais ou você mesmo falando o que me interessa é a mensagem que você está trazendo né e ele falou Vera às vezes eu dou um workshop um workshop não diria mais uma palestra inteira medianizado e ninguém percebe só os que são mais íntimos estavam mais próximos sabia como ele era né que sabia que ele estava assim com um amigo sobre a influência do amigo espiritual mas quando não estava eu falei para mim não tem a menor importância o que importa é a mensagem né teve uma vez isso em meio da década de 90 o Luiz fez um daqueles eventos no AIMB que juntava milhares de pessoas 3 mil pessoas lá 3 mil pessoas lá e eu fui eu cheguei no meio do evento eu não ia palestrar nesse evento mas eu cheguei lá para assistir algumas palestras tinham aqueles barraquinhas com CD na época com livros livros eu estou andando lá aquela multidão de pessoas né estava no intervalo das palestras vem o Luiz Gasparetto com a multidão atrás dele querendo falar e falou Wagner vem aqui me salva ele era assim mesmo o Luiz salva do que? de duas coisas primeiro da multidão que não me deixa em paz eu preciso fazer um lanche e segundo tem umas entidades que estão me espetando as costas aqui um ataque espiritual era me ajuda um pouquinho nisso eu falei assim Luiz vamos aqui aí eu falei pessoal preciso conversar um negócio com o Luiz da organização do evento levei ele para uma sala que tinha ali do lado eu falei Luiz fica aqui um pouquinho aí eu sentei né comecei a fazer um trabalhinho de energia eu falei Luiz pode sair agora porque você precisa fazer o evento eu vou ficar vibrando aqui para você deixa que eu vou segurar os caras para você sentei ali comecei a vibrar super paz senti o ambiente de luz na intenção dele aí ele foi fez a palestra dele quando acabou ele falou para mim Wagner obrigado você me salvou tanto da multidão física quanto da multidão espiritual foi muito engraçado eu só vou falar isso não vai levar dois minutos uma vez eu estava lá no espaço e ele subiu aquelas escadarias que ia para o segundo nível lá do espaço dele aí vinha uma japonesinha correndo atrás dele ele agarrou no braço dele e ele ficava grandão do jeito que ele era me solta me solta me solta aí ele virou para mim Vera vem me ajudar aí eu cheguei na frente da japonesa assim sobe em nome de Jesus aí ela soltou ela soltou o braço dele ele entrou atrás do vidro e fazia assim era isso era isso porque o pessoal vai por causa do fenômeno né não percebe por de trás qual que é a ideia porque uma coisa é um fenômeno mediúnico outra coisa é despertar da consciência que é o individual da pessoa e a pessoa às vezes fica presa num fenômeno encantada com aquilo e isso explica inclusive os assédios e também pessoas com a sensibilidade percebendo o encantamento do público começa a abusar do público também a história está repleta de exemplos porque as pessoas elas vão sem discernimento para isso elas não estão interessadas em despertar a consciência está atrás de um fenômeno atrás de algo que preenche o vácuo emocional dela exatamente e ela às vezes projeta num personagem público o vazio dela e pior acha que está envolvida emocionalmente e não está uma coisa de auto-obsessão exatamente da pessoa só que ela projeta em cima e isso acontece com artistas inclusive de vez em quando um fã vai lá e dispara um tiro no artista que ele ama por uma questão John Lennon exato o John Lennon o caso mais clássico e eu vi o Luiz de Gasparetto passar isso eu vi ele passar muitas coisas muitas vezes e ao mesmo tempo via o trabalho espiritual vi o Gasparetto ajudar um monte de gente e o que conta mais pessoal sempre é o nível de consciência da gente e o que a gente faz pelo próximo também muita gente quando o Gasparetto passou para o outro plano ficou julgando ele porque ele fumava e teve um câncer isso é natural esse era o lado humano dele e ao passar para o lado de lá como ele tinha um desenvolvimento espiritual grande ele rapidamente superou os sintomas o problema todo é quando a pessoa tem o hábito de fumar ainda é um caráter complicado aí não tem jeito porque quanta gente você conhece bem que a fumante é uma ótima pessoa quando ela desencarna a única coisa que pode segurar ela é o hábito mas não é que ela vai obsidiar o outro é dentro dela a hora que ela quebrar ela passa e alguns passam rápido e outros levam meses usando a medida de tempo então muita gente ficou falando olha ele está mal e muita gente que não gostava dele pela personalidade dele também ficou falando e aí quando eu contei na internet que eu tinha visto você imagina os ataques que eu tive é eu lembro porque um monte de gente não sabia dessas vivências da gente claro próximas né e ele sempre me citava aqui na rádio na área de saída do corpo ele sempre recomendava o pessoal para ele era uma pessoa extremamente humilde bondosa ele tinha uma generosidade do tamanho do mundo quando ele encontrava uma pessoa que ele pudesse fazer é tá dois o Tomás está dizendo não foi mais não o Eurim incorporado o Tomás dois minutos está dizendo que falta não, não, não tudo bem mas ele eu lembro que eu dei uma entrevista quando ele estava na TV na rede TV eles foram lá entrevistar então o que eu falei sobre ele eu falei o Luiz para mim Luiz Gasparetto representa o amor incondicional ele tem um amor tão grande pelo trabalho que ele faz e quando ele vê uma pessoa botar em prática e ele vê que a pessoa se transforma a alegria da vida dele era essa ele viveu para isso que legal gente o nosso tempo já está acabando eu quis aproveitar a presença da Vera a gente estava aqui falando de um tema e na sequência tem um monte de coisas que naturalmente eu vou pegar a sequência para a semana que vem e aí eu quis aproveitar a chegada da Vera já que a Vera está aqui conta aquela história do Calunga do morador de rua que você mandou um beijo e tal e fica aqui para a gente conversar um pouquinho sobre o Gasparetto você trabalhou tantos anos com ele aprendeu um monte de coisa para a gente inclusive resgatar um pouquinho disso e homenagear o nosso amigo do lado de lá o Gasparetto que foi um dos pilares aqui da rádio acredito que a Dona Lucia e a Miriam Morato escutando o programa vão ficar contentes da gente estar falando hoje esse resgate também vai por elas e para todo mundo que gostava do Luiz Antônio Gasparetto e novamente a gente manda um abração Luiz aí para você onde você estiver aí no plano extrafísico vê se aparece cara dá notícia dá notícia o tio aparece aí para a gente bater o papo contar uma piada da Kelly tocar a bola em frente e falar sempre de infinito muita saudade e imortalidade da consciência Vera obrigado obrigado a eu pela oportunidade obrigada Eury obrigado aí pela assistência hoje eu acho que eu vou conversar com a diretoria para trocar você e o Tomás de horário para você ficar fixo no horário porque o Tomás está terrível um abraço pessoal até mais e o Tomás